Uma notícia ruim chega da Europa. Os dirigentes do Midland da Dinamarca estariam dispostos a complicar a possibilidade de vinda de Marrone para o Internacional. O futuro do jogador de 22 anos, que já tem salários acertados com o Clube Gaúcho, será definido em uma reunião ao longo desta quarta-feira. O presidente Alexandre Barcelos dá as justificativas para um número tão elevado de volantes no elenco do Internacional, enquanto a direção prepara outra proposta para Sebastião Vilha, atacante do Boca Juniors. Tem também a preparação para enfrentar o Novo Hamburgo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Gaúcho. A tendência é de time titular. Esse é o Diário do Inter KTO, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Aqui não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. E eu começo falando sobre Marrone. E uma notícia que veio através do portal Globoesporte.com, do competente repórter Bruno Ravazzoli. O Bruno Ravazzoli publicou uma matéria onde ele afirma ter conversado com o dirigente do Midland da Dinamarca, que é o clube onde joga Marrone. E o Internacional está tentando negociar com esse clube uma possibilidade de empréstimo de uma temporada do jogador. E o que ele ouviu do dirigente do clube dinamarquês é que não há possibilidade de empréstimo do Marrone nesse momento. Que essa não é uma possibilidade cogitada. Porque o jogador chegou há pouco tempo, foi na metade do ano passado, está se ambientando ao Midland da Dinamarca. E mais do que isso, a equipe não está interessada em emprestar o jogador, já que ele pode passar por uma ambientação ainda na Dinamarca. Isso vai totalmente de encontro às afirmações que estavam sendo vazadas através do staff do jogador, que diziam que o Marrone quer ir, o Marrone está acertado com o Internacional, e mais do que isso, diziam que o clube dinamarquês estava muito predisposto a aceitar a proposta de empréstimo do Internacional. A grande verdade é que tudo isso será resolvido em uma reunião nesta quarta-feira. A gente já falou disso aqui no canal. E nesta reunião, os empresários do jogador irão tentar convencer o Midland a liberar o Marrone por empréstimo, já que este também é o desejo do atleta. A sinalização que veio lá de Portugal, porque é lá que o Midland está nesse momento, ela não é boa. Mas ainda assim, os empresários do atleta demonstram otimismo nessa possibilidade. O Inter quer contar com o jogador, mas a gente deve ter, a partir dos próximos dias, a abertura desse diálogo entre o staff do Marrone com a direção do Midland. Mas é importante essa informação do Bruno Ravazzoli. A gente trabalhava aqui com uma proximidade da negociação, talvez mais perto do que a realidade ela mostra para a gente hoje, exatamente por esse posicionamento do dirigente do Midland. O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista para o Sport TV. E nessa entrevista, ele explicou o porquê tantos volantes no elenco e falou sobre a atuação do Internacional como um todo no mercado de transferências. Nessa entrevista, ele explicou que aquilo que o Medina fala de competição interna é exatamente o que o Internacional busca na volância. E que por isso que o Inter tem hoje oito volantes no seu elenco para chegar, a partir do momento em que Gabriel e Bruno Gomes estiverem aqui. Isso deixa claro também que existe a possibilidade do Rodrigo Dourado ser banco. Aliás, eu diria que essa é uma tendência a partir da chegada do Gabriel, que é cantado a verse prosa pela direção do Internacional como o volante ideal para o modelo de jogo do técnico Cacique Medina. Então essa competição interna, ela pode significar alguns jogadores perdendo espaço. Entre eles, o mais cotado para que isso aconteça hoje, o Rodrigo Dourado. Gabriel já está em Porto Alegre, desembarcou hoje na capital gaúcha, realiza exames médicos para assinar contrato, possivelmente amanhã seja anunciado já pelo Internacional de maneira pública e oficial, o volante Gabriel de 30 anos que chega com um contrato de três temporadas, aqui no estádio Beira Rio. O próximo assunto que eu trago aqui é sobre Sebastião Vilha. O presidente Alexandre Barcelos, nessa entrevista, não deu muitos destaques em relação a nomes individuais do meio para frente. exatamente porque a direção do Internacional tem muito medo que as negociações que estão acontecendo, elas melem. E são duas no momento. Uma delas pelo Marrone, que eu já expliquei aqui qual é o atual andamento dessa situação. E a outra delas é o Sebastião Vilha, que é um atacante de 25 anos, um ponta do Boca Juniors, que tem uma série de problemas extra-campo, mas que, de acordo com a empresa argentina, está sendo buscado pelo Internacional. O Inter fez, em um primeiro momento, uma proposta de empréstimo, de acordo com a TIC Sports, emissora de televisão argentina. Proposta que foi recusada pelo Boca Juniors. E agora o Inter estaria disposto a pagar 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. É um atleta bem caro. Talvez distante da realidade financeira do Internacional. Mas essa é a informação que vem da Argentina. Os dirigentes do Internacional não confirmam esse interesse e essa investida pelo Sebastião Vilha. Próximo assunto é Brian Rodrigues. Hoje eu gravei um vídeo fazendo a última atualização sobre ele. É um negócio que está congelado. É um negócio que está travado. Mas tem lá, no fundo, um horizonte de destravar. E esse horizonte é exatamente por um interesse do Los Angeles FC, clube do Brian Rodrigues, no Gabriel Pirani. Se essa negociação chega a avançar, é possível que a Major League Soccer retire o veto que fez da transferência do Brian Rodrigues para o Internacional. Porque esse veto é pelo fato do Los Angeles FC não ter tido nenhuma reposição ainda ao jogador uruguai. O Gabriel Pirani poderia ser essa reposição. Então é importante ficar de olho no noticiário do Santos para saber se o Gabriel Pirani pode sair do Santos. Hoje está bem distante essa possibilidade. Se isso acontecer, abre um caminho, abre um espaço para que o Inter retome as negociações com o Brian Rodrigues, ponta de 22 anos, que está acertado com o Internacional. O Inter se acertou com o clube norte-americano. Resta apenas o ok, o aval, que depende da Major League Soccer e depende dessa movimentação do clube da Califórnia. Para fechar, quarta-feira tem Internacional e Novo Hamburgo. 9h30 da noite no estádio Beira Rio. E eu vou colocar aqui a lista de relacionados para essa partida. Agora, prestei atenção, é a lista de relacionados desse jogo. No último, eu havia me equivocado dando a lista do jogo anterior. Não, agora é a lista de relacionados certinha do jogo contra o Novo Hamburgo. Força máxima, tá? E aí, eu tenho dúvida no setor do meio campo, porque o Medina está fazendo alguns testes. Mas eu estou projetando o seguinte time. Daniel, Mercado, porque o Heitor já jogou o último jogo com o lateral direito. Mercado, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Meio campo com Dourado e Edenilson, David Tyson e Bosquilha. Na frente, Wesley Moraes. Esse é o time que eu estou projetando para o Internacional na partida contra o Novo Hamburgo. Quarta-feira, 9h30 da noite. Para fechar, vamos falar de KTO. E eu vou colocar aqui as odds de Internacional e Novo Hamburgo, tá? Para você jogar lá. Vitória do Inter, 1.4. Empate, 3.8. E vitória do Novo Hamburgo, 6.5. Novo Hamburgo trocou de técnico, está numa crise danada. Eu, para mim, o Inter ganha esse jogo com tranquilidade, tá? Então, aposta no 1.4 ali, é a odd que tem, é isso mesmo. Te registra lá, coloca o cupom Adupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito na KTO. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal ao longo da quarta-feira. Beijo! Tchau! 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 Tchau!